E aí, rapaziada, como é que vocês estão? Tranquilo? Hoje eu vou trazer pra vocês três cantores que tem a voz muito parecida com a voz de Silvano Salles. Aqui quem fala é Emerson e você está no canal Emerson Isley. Roda a vinheta e vamos ao vídeo. Ela desce, ela sopa, ela joga, ela mexe. Mexe, mexe. Ela desce, ela sopa, ela joga, ela mexe. Pois é, rapaziada, hoje eu vou trazer pra vocês esse vídeo de três cantores que tem a voz muito parecida com a voz de Silvano Salles. Mas em momento algum aqui, eu quero denegrir a imagem de nenhum cantor e também não quero oprimir ninguém. Eu só vou trazer esse vídeo porque eu acho que a voz deles são muito parecidas. E eu acho também que vocês também acham que as vozes deles se parecem demais. Enfim, vamos lá ao vídeo. Primeiramente, vamos logo escutar uma música do Silvano Salles, né cara? Que esse cara tem história aí no arrocha. Então vamos lá, uma música do Silvano Salles. E em terceiro lugar dessa lista é Renato Rocha, que eu acho a voz dele muito parecida com a voz de Silvano Salles. Se isso não é uma crítica, gente, e sim um elogio, eu acho a voz dele muito parecida. E assim, é muito importante nós ter isso no nosso arrocha. Não só na rocha nós temos isso, na rochadeira nós temos, no sertanejo, em todo gênero acontece isso. E isso é muito importante, enriquecer o nosso gênero. Então vamos à música do Renato Rocha. E em segundo lugar da lista é esse cara que canta demais, cara. Que o nome dele é Hélio e Júnior. Canta demais esses caras. Então vamos lá à música dele. Enfim, gente, chegou a hora do primeiríssimo lugar. Antes de eu trazer o primeiríssimo lugar, gostaria de deixar um recado aqui para vocês que não são inscritos no meu canal. Que se inscrevessem, deixassem o seu like e ativassem as notificações. Porque quase todos os dias eu estou postando um vídeo relacionado ao Arrocha e Arrochadeira. E para vocês que não me seguem lá no meu Instagram, que me sigam. Pois lá você fica sabendo antes de o vídeo ser postado aqui no YouTube. E fica também por dentro de todos os lançamentos. Em primeiríssimo lugar é Diego Costa. Eu acho ele cantar demais também. E a voz dele é muito parecida com a voz de Silvano Salles. Vamos lá à música dele. Mas é, gente, esse foi o vídeo de hoje. Vocês que andam pedindo aí bastante vídeo de Arrocha. Agora eu vou trazer mais constantemente assuntos sobre o Arrocha. E eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dá aquele like, se inscreve no canal e ative as notificações para você ser lembrado toda vez que eu postar vídeo novo aqui no canal. Um obrigado e até o próximo vídeo.